Uma peça feita em minutos, com material barato e cheia de personalidade. Olá, hoje a gente vai fazer um jogo americano de juta. Gente, a juta super combina com o Natal, tem tudo a ver. É um material ecológico, um material de fibra natural, super bonito, super fácil de fazer e num preço muito acessível. E a gente vai trabalhar então hoje juta com tecido fast pet. Mas você também pode trabalhar com glitter, você pode usar os nossos desenhos da coleção Natal. As máquinas de recorte escancante também tem alguns recursos pra você fazer peças de Natal. Enfim, não vai ter porquê não fazer peças de Natal com juta, tá? Você pode fazer jogo americano, você pode fazer almofada, você pode fazer caminho de mesa. O que você quiser, sempre vai ficar bonito. Vamos lá fazer um jogo americano? Você vai escolher aqui na máquina a borda que você achar mais interessante, que você gostar mais, pra você fazer a borda do seu jogo americano. Eu escolhi essa aqui e eu vou fazer a colagem dela sobre a juta. Por que isso? Porque você podia envolver dessa forma aqui, fazendo uma dobra e fechando do lado de trás também, tá? Ou você podia fazer uma larga e fazer um jogo americano de borda dos dois lados, frente e verso, como você preferir. Essa peça sempre vai ficar legal e super funcional. A gente vai fazer, então, dessa forma aqui, sem dobrar atrás. Só fazendo a colagem pela frente. Eu vou começar a colagem sem colar essa primeira ponta aqui. Porque, como a gente vai precisar fazer a sequência dela desse lado, eu nunca sei como é que eu vou encontrar a outra parte. Então, eu vou deixar ela assim, porque depois a gente vai descobrir se essa parte vai ficar por cima ou por baixo. Da mesma forma, eu vou fazer do outro lado. Deixando a bordinha sem colar e fazendo a colagem bem na beiradinha, tá? A juta não vai desfiar, porque essa colagem vai selar a trama da juta. Então, não tem problema de desfiar. Agora sim, vamos ver como é que a gente vai fazer a montagem do canto. Olha, se por cima ficar legal, se der continuidade, então, você pode continuar por cima. Aqui ficou ótimo por cima. Senão, você poderia ter feito o contrário, olha. Por isso é que a gente deixa solta, pra ver onde é que, como é que ficaria melhor essa montagem aqui. Aqui ficou bom por cima. Vamos lá, fazendo a colagem bem na beiradinha. Enquanto eu colo aqui, eu estou observando se o barrado está acabando aqui junto com a juta, tá? Mesmo que fique uma beiradinha da juta, também fica bacana. A vantagem de trabalhar com a juta é que ela é rústica e ela sempre vai ficar bem feita, bem acabada, mesmo que fique as bordinhas aparecendo. Aqui nós vamos fazer uma continuação. Então, eu vou continuar o desenho aqui, olha, porque se eu fizer aqui uma sobreposição, tá vendo? Eu vou desencontrar. Eu vou me preocupar em encontrar o desenho aqui. Uma sobreposição bem pequena, pra que não falte nada. Vou parar por aqui pra gente analisar o canto e ver o que de melhor a gente vai fazer no canto. Olha, se eu cortar aqui, vai ficar bem acabadinho, tá vendo? Quase não dá pra perceber o canto. Então, é essa opção que eu tenho. A outra opção seria levantar, que a gente não colou, né? E ver como é que ficaria por cima, tá? Aí você analisa qual, que situação é melhor. Eu gostei mais assim, achei que o acabamento ficou melhor, então eu vou fazer a colagem assim. A mesma coisa na outra ponta. Vamos analisar e ver o que que vai ficar bacana. Eu acho que assim vai ficar legal. Então, eu vou tirar essa sobra. E vou utilizar essa ponta por cima. Eu tô fazendo uma colagem rápida, porque o que eu tô fazendo agora é só posicionar. Depois eu volto pra fazer a fixação definitiva com os 20 segundos. E aí, eu vou ensinar um truquezinho pra vocês de como fazer uma colagem perfeita na juta. Olha aqui, eu ia fazer essa montagem aqui, mas ficou muito, ficou muito evidente que isso aqui é uma montagem. Porque eu peguei uma parte do verde e o cinza. Então, pra que isso não aconteça, eu vou cortar aqui no meio, onde tem um verde que misturado aqui vai disfarçar a nossa emenda. Olha, tá vendo que diferença, como disfarçou? E vamos parar aqui pra analisar novamente o nosso canto, tá? Então, eu tenho a possibilidade de deixar esse por cima ou esse aqui. Ah, esse ficou mais acabado. Então, a gente vai fazer o corte aqui e o corte aqui. Viu? Super fácil, né? Agora você vai poder, então, fazer uma decoração, como você quiser. Você pode colocar aqui um prendedor de talher, de guardanapo, ou simplesmente um desenhinho, como eu vou colocar aqui. Um desenho que eu retirei da memória da máquina. Um truquezinho pra fazer uma fixação perfeita na juta é utilizar um tecido úmido. Porque a juta, ela é carregada de goma, de fibra, uma fibra dura e desidratada. E isso pode servir de separador entre a cola e a juta. Pra que a gente consiga uma colagem perfeita, a gente vai dar uma umidificada, uma hidratada na juta, pra que o tecido não descolhe. Então, eu vou utilizar aqui um pano úmido. Quase molhado mesmo. E com ele, eu vou fazer com que a umidade chegue na juta e consiga fazer a fibra ficar mais macia, mais maleável. E a colagem, então, vai acontecer muito melhor. Olha que legal, já tá pronto, super fácil. Com a mesma técnica, você vai poder fazer embalagem, saquinhos de embalagem, você vai poder fazer jogos americanos, almofada, enfim, uma infinidade de trabalhos. Ah, e de presente aqui pra você, vai ficar um cupom de desconto pra você adquirir a nossa coleção de arquivos de Natal. Ok? Faz os seus trabalhos, compartilha com a gente e eu te aguardo no próximo vídeo.